Fala galera do Frutíferas Orgânicas! Tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim! Nesse vídeo aqui pessoal, eu venho apresentar para vocês, para quem não conhece, essa maravilha atrás de mim aqui ó, carregada em vaso, cuidado 100% orgânico, é o limão imperial, já ouviu falar? Se não, eu vou apresentar para vocês aqui agora, você que está chegando no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou o Austin Fraide e você está no canal Frutíferas Orgânicas. Bom pessoal, nesse vaso aqui de 50 litros, a adubação é 100% orgânica, igual a gente ensina no canal. Se quer aprender mais sobre adubação, vai aparecer um card aqui para vocês, ensinando aí tudo sobre adubação. Pessoal, pensem no limão, cuidado, praticamente zero, é extremamente produtivo, em nível de tempero pessoal, né, cada um tem seu paladar, mas para mim, este aqui é campeão, é assim, é incomparável, não tem comparação não gente. Olha só, só a produção disso aqui ó, olha, todos os garros, tem frutinho vindo novo, olha só, e carga já que eu vou fazer a colheita aqui agora, para a gente temperar ali uma carninha ó, está tirando uns dois aqui agora ó, para estar temperando uma carninha aqui, este é o limão viu gente. Pensem num tempero maravilhoso, este aqui ó, qualquer coisa vai bem, principalmente aí uma carne de porco, um peixe, assim, é espetacular. Este aqui, eu acho que não devia faltar em lar nenhum, né, e pequeno gente, ele é de pequeníssimo porte, muito pequeno mesmo, né, e em qualquer lugarzinho vocês conseguem cultivar ele, o melhor, produzir mais. Então assim ó, por produzir muito, né, e várias vezes ao ano, é uma frutífera assim, perfeita né, para vasos, olha só gente a produção disso aqui ó, não para de vir não, está vendo, tem um monte grande e vindo mais. Então, limão imperial, não deixe de adquirir uma maravilha dessa, que este é o limão viu gente. Aconselhadíssimo, ó, carimbado e assinado aí, pelo frutíferos orgânicos aí. Quem gostou, deixa o like para fortalecer pessoal. Abraço!